E comigo aqui no Over Fashion, trazendo a coleção Ricardo Almeida, verão 2001, João Paulo Diniz. Tudo bem, João Paulo? Tudo bom. Dando uma de manequim hoje, me fala um pouco dessa ideia do Ricardo. É, o Ricardo sempre coloca umas pessoas que não são modelos na passarela. Eu nunca desfilei pra ele, sou muito amigo dele, essa é a primeira vez, mas vai ser legal. Bom, você é restauranteiro e trabalha no Pão de Açúcar. Como é que tá teu momento profissional? Tá muito bom. Felizmente meu negócio tá indo muito bem, meus restaurantes estão indo muito bem. Estamos desenvolvendo algumas coisas novas e modela só a diversão aqui. Tá certo. João Paulo Diniz, Ricardo Almeida, verão 2001. Obrigado, João Paulo. Obrigado.